Música Primeiro Reis capítulo 19 Todos acharam? 19, 1 Que diz assim a palavra do Senhor Nós vamos ler um texto bem longo aí, viu irmãos? Nós vamos ler para que você entenda o que eu vou pregar Tem que ser lido para que você entenda o que eu vou falar aqui Tá? Que diz assim Vamos lá Acabe fez saber a Jezebel o quanto Elias havia feito E como matara todos os profetas a espada Então Jezebel mandou o mensageiro a Elias dizer-te Faça-me os deuses como lhe aprover Se amanhã a estas horas eu não fizer Não fizer eu a tua vida Como fizeste a cada um deles Temendo pois Elias levantou-se Para salvar a sua vida e se foi Chegou a Berceba Que pertencia a Judá E ali deixou seu moço Ele mesmo porém se foi ao deserto Caminho de um dia E veio e assentou-se debaixo de um zimbro Pediu para si a morte Disse basta Toma agora ó Senhor a minha alma Pois não sou melhor do que meus pais Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro Eis que um anjo colocou-lhe Tocou-lhe Ele a disse Levanta-te e come Olhou ele e viu Junto a cabeceira Aleluia Pão cozido Sobre a pedra Em brasas e uma botija de água Comeu, bebeu, tornou-se a dormir Voltou a segunda vez O anjo Do Senhor Tocou-lhe e disse Levanta-te e come Porque o caminho Te será sobre modo longo Levantou-se Pois comeu e bebeu E com a força daquela comida Caminhou quarenta dias e quarenta noites Até Oreb O monte de Deus Ali entrou em uma caverna Onde passou a noite E eis que lhe veio a palavra do Senhor E lhe disse Que fazes aqui Ele respondeu Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel Deixaram a tua aliança Se rebelaram Os altares Mataram os seus profetas a espada E fiquei só E procuram tirar minha vida Disse-lhe Deus Sai E põe-te E põe-te neste monte Perante o Senhor Eis que passava o Senhor Um grande e forte vento Fendia os montes Despedaçava as penhas Diante do Senhor Porém O Senhor não estava no vento Depois veio um terremoto Mas o Senhor Não estava no terremoto Depois veio Depois do terremoto Um fogo Mas Um fogo Mas o Senhor Não estava no fogo E depois do fogo Um cisso Tranquilo E suave Ouvindo Elias Envolveu o rosto Em um manto E saindo Pôs-se A entrada A entrada da caverna E eis que lhe veio Uma voz E lhe disse Que queres Aqui Elias Basta Aleluia Pode se assentar em nome de Jesus Pois bem Nós lemos aqui neste texto Três palavras Vento Fogo Vento Terremoto E fogo É sobre Estes três elementos Que eu quero falar Aqui hoje Na igreja Mas antes disso Vamos tentar Explanar melhor Esta palavra Elias Ele fugiu Da presença De Jezebel Porque ela soube O que ele fez Com os profetas Lá no Monte Carmelo É isso pastor? Monte Carmelo Ele fez um desafio Aos profetas De Jezebel Ou seja As profetas de Baal E ali ele desafiou Travou uma luta Travou uma batalha Espiritual Naquele lugar E ele venceu É bem óbvio Que Deus vence A palavra de Deus Ela nos diz que Elias Quando ele Clamou a Deus E que o fogo Desceu Lambeu a água O fogo Queimou ali Comeu tudo A Bíblia diz que Elias Executou ali Os profetas De Jezebel Ou seja Os profetas de Baal A fio de espada E se nós Vamos ver A leitura Foi o que nós Lemos aqui Nós vimos que Jezebel Desafiou Ou seja Afrontou Elias E Elias Teve medo Fugiu A Bíblia Nos contou Que ele foi Até Berseba Deixou o moço E saiu O caminho De um dia No deserto Parou Cansou Dormiu O anjo O anjo Veio Lhe deu Comida Lhe deu Água E disse Levanta Porque a sua Caminhada É longa É bem certo Que nós sabemos Que Deus Ele não Desampara Ninguém O anjo Disse a Elias Elias levantou Nós vemos Que comeu E bebeu E a Bíblia Nos diz Que ele ainda Caminhou Quarenta dias E quarenta noites Com a força Daquela comida Chegando Até o monte Oreb Entrou ali Numa caverna E ali Eu quero acreditar Que Ele começou A orar Ele começou A buscar a Deus Ali dentro Da caverna E nós lemos Também Que a Bíblia Nos diz Que veio Um vento Forte Que batia Nas rochas Quebrava as rochas Passou o vento Aí começou Tremer tudo Um terremoto Passou o terremoto Veio fogo Passou o fogo Mas a Bíblia Diz que Deus Ele não estava Ali naquele fogo Porém Eu quero acreditar Que são fenômenos Acontecido Pela presença De Deus Naquele monte Quando Deus Chegou naquele monte E agitou Ali aquele monte E o vento Se agitou A terra Tremeu E o fogo Também ali Ele começou A arder Mais forte Mas fugiram Da presença De Deus Passando Pela caverna Porém Não era Um vento Do espírito Não era Um terremoto Do espírito Não era Um fogo Do espírito Era Provas Era Provas E é disso Que eu quero Falar Nesta noite Quantos De nós Temos passado Por provas Quantos De nós Temos sofrido Afrontas Quantos De nós Temos sido Atacados Mas nós Vamos ver Que Deus Ele tem o melhor Para mim E para você Em nome de Jesus Deus tem o melhor Aleluia Quando Elias Estava ali Dentro da caverna Clamando a Deus Eu quero acreditar Aleluia Que esse vento Ele veio Ali naquele lugar Aquele vento Passando ali Naquele lugar Esse vento Era simplesmente Uma prova Na vida de Elias Deus estava presente No monte Mas Deus Não estava no vento O vento Estava fugindo Da presença Do Todo Poderoso Aquele vento Passou Sobre a vida De Elias Como tem vento Passando Sobre as nossas vidas Como tem vento Que sopra forte Nas nossas vidas Ventos De provação Ventos De acusação Ventos Que nos faz Lembrar do passado Ventos Que nos faz Aleluia Estarmos Tremendo Ventos Que quer parar Ventos Que quer Nos dizer Olha Você não vai conseguir Ventos Que traz Em nossas vidas Mensagens Negativas Dizendo Você não vai conseguir Não Essa prova Você não vai passar Não Ei Eu quero dizer Para você Que Deus É maior Do que esse vento Eu quero dizer Para você Que Deus Aleluia Ele está olhando Para mim Ele está olhando Para você Ele está olhando Para cada momento Da minha vida E da tua vida Porém Porém o vento Pode soprar Porém o vento Pode se levantar O vento Pode atingir Mas eu quero dizer Uma coisa Para você Ele passa Ele passa Quando esse vento Sopra Na vida do crente Meu Deus do céu É terrível É um vento Que traz Que coloca Nós A prova E muitos crentes Às vezes Ele se deixa Ser levado Pelo vento O vento É tão forte Na nossa vida Que nós Nos tornamos Uma folha De papel Saímos voando No vento Nos entregamos Pastor A prova Mas Elias Estava firme Dentro da caverna O vento Passou Ele percebeu Que não tinha Deus naquele vento Que não tinha Aleluia Nada do Espírito Naquele vento Eu acredito Que ele ficou Firme ali Em oração Ele perseverou Em oração Irmãos Porém o vento Que nos traz As lembranças Do passado É um vento Que quer nos parar É um vento Que quer nos tirar Da presença De Deus Mas a palavra De Deus Nos afirma Isaías 41 10 Ele está dizendo Olha Não Temas Porque eu Sou Contigo E ele diz mais Aleluia Não 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 Ele está Dizendo 41 10 está ali? Não, eu te sustento com a minha destra, com as minhas mãos forte poderosa, fiel está dizendo, fiel, aleluia então por que nós vamos temer o vento? sabemos que toda prova tem hora para começar e tem hora para terminar sabemos que toda prova não é permanente sabemos que o vento sopra, mas ele vai embora sabemos que o vento sopra, mas ele passa, ele não para ele não fica num momento ali, ele não fica num lugarzinho só não, ele passa, ele vai passando e aonde ele passa, ele quer fazer estrago mesmo, aonde ele passa ele quer quebrar tudo mas irmãos, quando o vento chega na tua vida e você achar que é um vento muito forte como diz a palavra, vem quebrando as penhas rebentando as pedras é forte, eu não sei se eu vou aguentar se você colocar o joelho no chão você vai suportar, aleluia se você colocar o joelho no chão e orar a Deus, com certeza esse vento não te arranca do lugar esse vento não faz você levantar porque quando você dobra o joelho sabe quem que se levanta diante de ti? o nosso Deus se levanta do trono eita glória o nosso Deus, ele se levanta do trono ele já estava no meio de um vento o vento do espírito não simplesmente um vento de prova que traz acusação mas o Senhor é Deus para nos ajudar irmãos o vento estava fugindo da presença de Deus que se manifestou naquele monte Deus só estava olhando quero ver o que ele vai fazer mas eu creio eu pastor que ele estava orando falando com Deus porque assim que o crente tem que ser falar com Deus a todo momento a toda hora a todo minuto ele tem que estar ligado pois bem irmão passou o vento passou o vento Elias com o joelho no chão pensou olha passou não era de Deus esse vento mas passou aí de repente começa a tremer tudo terremoto irmão e quando o terremoto vem quando o terremoto abala, balança tudo ele tira do lugar tudo que está no lugar o vento o terremoto quando ele balança tudo que está de pé cai tudo que está no lugar sai fora do lugar fica uma bagunça fica uma bagunça e quem sabe a tua vida não está desse jeito hoje irmão eu não sei o que está acontecendo na minha vida a minha vida está uma bagunça não consigo colocar no lugar quando eu penso que eu vou arrumar alguma coisa no lugar e eu olho já está caindo de novo talvez ali na caverna Elias ele sentindo aquelas pedras aquelas rochas vibrar tudo aleluia mas ele prevaleceu na oração o terremoto não pôde com ele não pôde danificar ele porque ele estava estava coberto revestido na oração eita glória carro-chefe do cristão é oração se a pessoa diz que é cristão e não ora você não é cristão a oração ela nos coloca no devido lugar que nós temos que estar debaixo das potentes mãos de Deus reveste o crente de poder de autoridade aleluia reveste o crente aleluia contra as investidas do mal quando o terremoto ele vem ele quer derrubar tudo ele quer quebrar tudo derruba arranca tudo do lugar e quem sabe esse terremoto não está passando pela sua vida e você já está com seu ministério quase falido dizendo eu vou entregar os pontos eu não quero mais eu não vou mais na igreja eu vou desistir de Deus eu te convido a colocar o joelho no chão irmão eu te convido a orar a Deus eu te convido a buscar a presença do Todo Poderoso aleluia ele vem para nos desanimar vem para desanimar pastor ele vem para nos deixar no chão caído é o que ele quer nos colocar no chão mas eu tenho uma palavra de Deus para você irmão o que nós já falamos Isaías 41 10 coloca na tela para mim esse versículo e deixa deixa ele lá deixa ele aí quando o terremoto chega na tua vida irmão quando ele quer tirar tudo do lugar quando ele quer quebrar tudo quando ele quer bagunçar tua vida quando ele quer te jogar no chão aleluia aí você dobra o teu joelho e diz Deus me ajuda aí Deus fala para você por isso não temas pois estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus eu te fortalecerei aleluia e te ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa ele vai te falar vitorioso é você eu te dou vitória eu te dou graça eu te levanto esse terremoto não vai derrubar você aleluia talvez você está pensando que já acabou para você é o fim as provas que você tem passado as lutas que você tem passado Deus tem contemplado tudo Deus tem contemplado tem olhado para você e tem dito para ele mesmo eu quero ver o que ele vai fazer eu quero ver o que ela vai fazer qual a atitude dele qual a atitude dela aleluia porque irmãos deixa eu falar uma coisa para você prova todo mundo tem viu tanto eu como pastor você todo mundo tem todo mundo tem luta todo mundo tem provas mas existe um hino que fala assim eu vou passando pela prova dando glória a Deus dando glória a Deus eu vou passando pela prova dando glória a Deus é isso que o crente tem que fazer irmão está difícil dar glória está insuportável dar glória está faltando dar glória aí você vai fazer igual o Lázaro fez eu vou passando pela pela prova dando glória a Deus aí Deus olha se agrada de você irmão Deus te dá vitória Deus te dá graça Deus te dá fortalecimento se você buscar ele está dizendo na palavra buscar e me eis e serei achado de vós oh Deus abençoa a nossa vida pai abençoa essa igreja meu Deus prospere esse povo pai da vitória talvez você tem construído algo talvez você tem colocado algo no papel ou tem tirado do papel feito um projeto iniciou o seu projeto talvez você colocou está aí lutando por uma vida ministerial uma vida abençoada talvez você tenha os seus sonhos quase conquistado aí vem o terremoto vem a prova e começa a derrubar tudo é de chorar começa a derrubar tudo aquilo que você tentou construir o que você vai fazer vai chorar pode chorar não vai se levantar vai se lamentar com o irmão com a irmã buscar do pastor o pastor até vai orar por você mas não vai se levantar o negócio é com você o que cabe a ele ele vai fazer nós temos que nos conscientizar o crente tem que orar irmão o crente tem que buscar Deus aleluia o que você vai fazer é bem óbvio você vai orar a Deus quem sabe ali na caverna Elias ou Deus passou um vento agora mesmo aqui Deus ele falando com Deus porque o que é orar a Deus muitas das pessoas já falaram pra mim eu não oro porque eu não sei orar é ignorante você eu não oro muito irmão porque eu não sei orar é ignorante é Deus nada mais é do que uma pessoa conversa com Deus assim como você conversa com seu pai com a sua mãe conversa com ele é oração expõe os seus problemas a ele é oração hoje eu não faço mais faz tempo que eu não faço mais eu acordava de madrugada 3, 4 horas da manhã eu sentava numa cadeira ponhava outra de frente comigo e começava a conversar aí se alguém visse essa cena ia falar é louco não é pastor é louco tá conversando com quem? com a cadeira você convida Deus senta não precisa ser joe não pega uma cadeira põe lá senhor senta aqui pronto irmão é pela fé senta na cadeira e começa a conversar senhor eu tenho isso eu tenho aquilo senhor olha aconteceu isso eu preciso fazer aquilo o senhor pode mesmo me ajudar com certeza ele pode mas ele vai avaliar a sua situação para poder ajudar é não sabia disso não? aprendeu mais uma glória a Deus é filho eu lá no caminhão dirigindo eu olho do lado Jesus o senhor está aí então vem cá senhor olha a estrada como é que está será que tem para frente será que está tranquilo? está cegado? e assim nós vamos bater um papinho aí quem vê o cara está falando sozinho dentro do caminhão não estou falando com meu Deus não estou falando com meu Deus muitas das pessoas já perguntaram às vezes chego na usina paro desço o caminhão vou marcar a vez com os documentos do caminhão e vou falando com Deus ô senhor obrigado por ter chegado está falando sozinho aí meu está maluco está doido meu falo não estou falando com meu Deus ah bom beleza tem um rapaz aqui de Pé Alves ele está no nosso meio trabalhando é de Presidente Alves e ele várias vezes eu chego naquele jeitão eu escuto ele falando lá no mesmo ah o doido lá está falando com Deus lá sozinho ele não é evangélico mas a gente entende e a gente fala com Deus irmão nós somos taxados como louco é nós somos taxados como louco mas quando vem essas provas terremoto vento ah meu Deus não tem coisa melhor do que você dobrar o joelho posso falar um segredo para vocês minha dor de cabeça sarou sarou ô glória Deus é bom aleluia louvado seja Deus aí Elias passou pela prova do terremoto orando buscando a presença de Deus que já estava ali mas estava observando é assim que Deus faz na sua vida irmão às vezes você está ali orando 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 você pensa que Deus não está ouvindo a sua oração mas Deus está te observando Deus está te olhando e ele guarda ele envia anjos para te guardar ele dá ordem a Bíblia diz que ele Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito porque quando você começa a orar aleluia ele envia anjos para te guardar para te revestir e sabe que hora que o anjo vai embora só a hora que você falar amém aquela passagem de Jacó que Jacó lutou com o anjo eu sei que o anjo ele se manifestou ali no meio se é uma teofania né pastor né teofania ele se apresentou sei que o anjo ajustou a sua força igualada a força de Jacó foi por isso que Jacó prevaleceu porque senão de maneira alguma ele venceria mas o anjo ajustou a sua força aleluia para que fosse comparada a força de um homem aleluia mas em outra em outra quando diz eu na minha opinião eu trago para o dia de hoje fazendo assim você é um Jacó e você desce para orar e o anjo mesmo o anjo se apresenta a ti mas ele não vai ajustar a força dele para lutar com você mas ele está ali enquanto você não falar amém ele não pode subir ele tem ordem de Deus enquanto não falar amém você não sobe então eu quero acreditar que vamos deixar quieto que o anjo ajustou a sua força eu quero acreditar sim que Jacó estava orando vamos dizer trazendo para os dias de hoje você é um Jacó Jacó estava ali orando o anjo chegou ali para pegar as palavras dele guardando num cálice de ouro aleluia esperando o amém para tampar e levar para Deus mas ele não falava ele continuava orando 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 aí a Bíblia diz que já vem a alva ou seja já está amanhecendo e Jacó não falava amém o anjo não podia subir interessante né aí vamos por uma outra interpretação minha o anjo então chega no Jacó fala amém aí rapaz tocou na articulação da coxa ficou manco é o que eu penso então quando você dobrar o seu joelho irmão fale com fé porque quando você falar amém o anjo pega o amém tampa o cálice e leva para Deus com as suas palavras louvado seja Deus passou o terremoto passou o terremoto e Elias orando meu Jesus aí veio a prova do fogo meu Deus que prova que eu estou hein passamos pela prova do vento aí passou o vento veio querendo quebrar tudo na nossa vida aí vem o terremoto quer tirar tudo do lugar aí vem a prova do fogo ainda mais essa hein irmão prova do fogo na minha vida eu vou ser provado com fogo eita glória são provas que nós passamos no dia a dia provas espirituais que nós passamos no dia a dia e temos que vencer essas provas através da oração irmão todas as minhas mensagens se você for prestar atenção eu nunca vou falar para você Deus vai te dar um carro uma casa uma fazenda um sítio uma chacra Deus não vai te dar isso se você não se conciliar com ele porque ele mesmo disse buscar em primeiro lugar o reino dos céus as suas justiças e as demais coisas serão acrescentadas acrescentadas então para que Deus faça na sua vida você tem que buscar a Deus Deus não dá Deus dá mas seja fiel com ele veio a prova do fogo na vida de Elias Jesus amado aí Jesus Elias falou senhor já passou aqui o vento já passou o terremoto agora outra prova prova de fogo fogo meu Deus o fogo se nós formos prestar atenção irmão onde ele passa ele queima tudo ele faz uma devastação tão grande e o fogo começa com o que? com uma fagulha uma fagulha aí nós olhamos para a palavra de Deus e lembramos que Jesus diz que a língua é um membro tão pequenininho e põe fogo no mundo vigia a crente a tua língua ele começa com uma faisquinha tão pequenininha irmão e quando você for ver esse fogo se tornou tão grande que você não tem mais controle queima tudo aí o que era madeira virou cinza o que era plástico derreteu o teu ministério foi consumido pelo fogo as tuas amizades todas queimadas pelo fogo tudo aquilo que você tinha foi destruído pelo fogo buscai a Deus olha olha o que ele está falando para vocês aqui hoje temos que buscar a Deus Elias dentro da caverna quando passou essa prova do fogo aleluia aí a Bíblia diz que veio um sisso né sício é isso uma calma Deus não estava no vento Deus não estava no terremoto Deus não estava no fogo porém Deus tem tudo isso mas ele não estava lá aí ficou quietinho né igual está aqui agora quietinho olha o que aconteceu Deus se apresentou a Elias versículo 12 versículo 12 ali diz assim ó depois do terremoto é um fogo mas o senhor não estava no fogo aí vem um sisso tranquilo e suave versículo 13 é vamos ler o 13 diz assim ó ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto saindo pôs-se a entrada da caverna e eis que levei uma voz e lhe disse que queres aqui Elias que queres aqui hoje igreja eu vou te dar um minuto para você Deus está perguntando pode falar para ele o que você quer pode falar pode falar louvado seja Deus aqui está assim um sício tranquilo e suave já pediu para Deus pediu aí vamos ver o que ele disse no versículo 14 diz assim Elias respondeu tenho sido em extremo zeloso pelo senhor porém todos porém não tenho sido zeloso pelo senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares e mataram os profetas a espada e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida foi o que ele disse para Deus se lamentou ele não sabia que ainda tinha profeta mas ele achava que era só ele ele confessou a Deus os teus pensamentos quando nós temos que fazer isso também nós não fazemos confessar a Deus aquilo que nós estamos sentindo os nossos pensamentos aí Deus respondeu para ele vamos ver no 15 disse-lhe o senhor vai volta-te ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá unge Azael rei sobre rei da Síria é isso mesmo pastor vem cá vamos falar assim Elias passou por prova vento fogo e terremoto vento terremoto e fogo ele continuou orando e buscando a Deus quando ele passou pelas provas Deus não desistiu dele Deus ainda deu mais uma missão para ele aí você que está aqui hoje pensa Deus não me usa Deus não me quer Deus não gosta de mim Deus gosta de você o que Deus quer ouvir é a sua voz Deus quer ouvir o seu diálogo Deus quer ouvir você falando com ele Deus tem muito para te dar ainda irmão Deus tem muito para fazer na tua vida enquanto houver fôlego de vida ainda há esperança é irmão Deus quer te usar Deus quer te levantar Deus quer te pôr como atalaia lá em cima como vigilante Deus quer fazer maravilhas na tua vida mas você não busca ele você não fala com ele você não clama a ele você não deixa ele agir na tua vida dá espaço abre a porta do teu coração e deixa Deus entrar para ele poder transformar a sua vida aleluia Elias ali dentro ele estava numa prova mas aquela prova passou toda prova tem hora para começar tem hora para terminar aleluia Deus falou com ele no silêncio o que quer dizer isso irmão na madrugada na madrugada quando está todo mundo quietinho Deus quer ouvir tua voz quando está todo mundo dormindo quando a cidade para o mundo para todo mundo dormindo aleluia Deus então fala assim filho fala comigo Deus te acorda aleluia fala comigo Deus quer ouvir a tua voz irmão aleluia Deus quer te escutar provérbios provérbios 8 e 17 pastor falou ali para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui é bíblico aleluia aleluia e quando o fogo chegou na tua vida transformou tudo em cinza o senhor Jesus é capaz de recuperar de restaurar tua vida irmão ele restaura ele tem o dom de transformar a tua vida o que ele mais gosta é mudar a vida é transformar vidas o que ele mais ama é mudar o curso da sua vida porque o vento não é maior do que Jesus o terremoto não é maior do que Jesus o fogo não é maior do que Jesus irmão ponha isso na tua cabeça aleluia 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 ele está dizendo em João 10 10 o ladrão vem para roubar destruir matar aí depois ele diz assim eu vim para que tenha as vidas e vida em abundância o senhor quer te ver bem quer te ver próspero quer te ver cheio de vida aleluia quer te ver alegre contente mas devido às provas tem te deixado para baixo tem te deixado caído ei dobra o joelho ora a Deus Deus vai mandar embora esse vento Deus vai mandar embora o terremoto Deus vai mandar embora o fogo a prova vai passar Deus vai te levantar eu creio eu creio eu creio assim em nome de Jesus aleluia aleluia meu Deus maravilhoso tá difícil irmão tá difícil você não está entendendo quem não está entendendo é você rapaz as coisas estão duras eu não estou dando conta tá impossível você não entende quem não entende é você dá um dia da sua vida para Deus como? acorda de manhã vou te dar uma receita acorda de manhã escova os dentes toma um banho escova os dentes dobra o seu joelhinho e fala Jesus fala em pensamento não precisa falar não que o diabo escuta ele é sujo fala em pensamento Jesus hoje eu vou jejuar para o Senhor ah irmão não aguento não é difícil eu sei eu sei que é difícil chega da tontura o vertigem você fecha os olhos você abaixa assim você vai levantar assim aquilo fica fica um dia sem comer e sem beber água tu é capaz disso? um dia não precisa ser inteiro não começa de manhã vai até o meio dia mas meio dia irmão o que você falar para Jesus tem que ser Jesus Jesus eu vou até meio dia se você for dez para meio dia você já está pego é meio dia a palavra de Deus é assim sim não não até meio dia você vai ver como é que as coisas mudam na sua vida sabe o que Deus gosta? Deus gosta de crente que jejua Deus ama o crente que jejua e o capeta odeia o crente que jejua aí você vai ter autoridade aleluia a prova vai passar varão a prova vai passar irmão eu creio em nome de Jesus a prova vai passar está na prova hoje estou mas eu quero te convidar para orar e Deus vai fazer essa prova embora vai soprar o vento vai soprar vai mandar o terremoto embora vai mandar o fogo embora Deus vai mudar a sua vida está difícil Apocalipse 21 5 Jesus está falando faço novas todas as coisas eu transformo eu transformo quer mudar a vida quer mudar de vida entrega a sua vida para Jesus irmão vem na igreja tanto tempo mas talvez você não entregou a sua vida para Jesus ainda não houve uma entrega no altar de Deus eu frequento a igreja tanto tempo mas você não confessou Jesus como seu salvador você não entregou a sua vida para Deus entrega e tu vai ver e tu vai a sua vida e tu vai e tu vai